Olá pessoal, desta vez estamos aqui em nossa sala de testes com uma TV da TCL essa top de linha aqui da série C825, uma TV de 65 polegadas que já traz tecnologia mini LED, é a primeira da marca aqui no Brasil com a tecnologia mini LED, backlight traz também essa soundbar da Occhio já integrada, vejam só uma soundbar integrada da Occhio, portanto dispensa o uso de uma soundbar convencional tem também recursos para games e a nova plataforma Google TV que vocês estão vendo aqui quer saber mais detalhes? Vem com a gente! A primeira TV com tecnologias QLED e mini LED da TCL chega com design e acabamento sofisticados diferente da maioria dos modelos à venda no mercado A tela possui borda fina em alumínio, mesmo material da base, aliás rígida e de fácil instalação mas o que chama atenção é a soundbar estéreo integrada da Occhio de 15 watts vezes 2 canais ou seja, 30 watts no total, com frente revestida em tecido resistente E para compor esse sistema de áudio 2.1 canais, na traseira há um woofer plano, também da Occhio marca do mesmo grupo, de 30 watts segundo a fabricante Na parte de conexões, todas na lateral, 4 entradas HDMI, sendo 2 de padrão 2.1 que aceitam sinais 4K HDR com taxa de frequência de 120 Hz, ideal para gamers mais avançados Achamos bem interessante a webcam especial que acompanha a linha C825 Conseguimos fazer videochamadas com outras pessoas que usavam o app Google Duo ou ChatNow em seu smartphone E para quem se preocupa muito com privacidade, fique tranquilo Um interruptor desabilita fisicamente a webcam Assim como a outro interruptor para desligar a função handsfree que faz uso do microfone da TV sem a necessidade do controle remoto Falando do controle Fácil de operar com teclas de acesso direto a 6 serviços de streaming e mais o Google Assistente Aliás, essa TV pode receber comandos também por Alexa A partir de qualquer caixinha Amazon Echo ou comandos via app TCL Home A plataforma embarcada na C825 é a Google TV Mais dinâmica, fluida e bem focada em conteúdo Abrimos vários serviços em sequência e o sistema com seu processador de 64 bits Deu conta em rapidez no carregamento Vale lembrar que é possível alternar facilmente entre contas Google para que as recomendações sejam sempre personalizadas A TV TCL reproduziu belas imagens com informações em Dolby Vision e HDR10 Plus Os modos pré-definidos, em especial o IMAX, se mostraram ótimas opções Como também a função brilho adaptativo Que usa o sensor de brilho da TV para alterar as configurações Foi assim que vimos imagens em Dolby Vision EQ Com calibragem quadro a quadro perfeita, tanto com ambiente claro quanto escuro A C825 trabalha com um backlight que agrupa milhares de minúsculos LEDs Distribuídos por centenas de zonas Isso resultou em muitos detalhes nas cenas noturnas e pretos profundos De maneira muito semelhante à nossa TV OLED de referência No entanto, um pouco de blooming ou luz difusa ao redor de objetos brilhantes E legendas sobre fundo escuro É uma característica que ainda precisa ser melhor evoluída nas TVs mini LED A combinação de tecnologias QLED e mini LED nessa TV, segundo a TCL Alcança 100% o volume de cores do padrão de cinema digital Isso explica as cores ricas e intensas que presenciamos com variados conteúdos Já o som da soundbar integrada se destaca pela nitidez e pouca distorção em altos volumes Mas, sinceramente, não supera uma soundbar dedicada com subwoofer separado Especialmente se a sala for um pouco grande E tão pouco, um sistema com caixas e receiver do Biatmos Para saber mais detalhes sobre o teste da TV TCL C825 65 polegadas Acesse o site ou baixe o app de Home Theater e Casa Digital E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma